Você tá roubando o esquema? Tá bom, o negócio tá grande, o negócio tá bacana, hein? Foi de rito o negócio do esquema. Por que que tá grande? O esquema da live? Não, chamei o garçom. Tá bom, o grande? Ah, ele também. É negão, né? Ó, vou pedir um energético pra gente.